Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Liquida Didastica Falando. Se você está procurando exercícios da USP Fulvestre resolvidos na hora, linha a linha, passo a passo, conceito por conceito, a gente vai lá no enunciado e retira as palavras, os termos principais que você precisa compreender e interpretar. Então, se é isso que você está precisando para dar um up aí, para ser aprovado naquela prova, para melhorar a sua nota, é aqui mesmo que você está. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho